Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do Criador Carioca, o seu estúdio no Rio de Janeiro. Mas espera aí, antes de rolar a vinheta, eu vou falar daquela dica que vocês tanto gostam, mas não vai ser de livros, e sim de filmes. O maior estúdio de cinema da Rússia liberou legendado, restaurado e de graça no seu canal do YouTube, no seu não, mas do estúdio de cinema, cinco filmes do diretor russo Andrei Tarkovsky, famoso pelos seus planos sequência e pelo rigor formal. Entre a lista dos filmes gravados entre 62 e 79, estão os aclamados The Stalker e Solares. Vale a pena dar uma olhada, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre narrativa fotográfica, composição, uso da luz, dramaticidade, é uma aula de cinema e uma aula de fotografia. O link está aqui embaixo, relembrando, é gratuito, restaurado e com legendas em português. Vale a dica, espero que você curta e pode rolar a vinheta. No vídeo de hoje eu queria falar sobre uma função que está presente na sua câmera, acho que está presente na sua câmera, é uma função mais moderna, que muita gente renega e acredito que tem uma galera aí das antigas que ainda não entendeu a vantagem dessa função. É sobre o ISO automático, mas antes da gente entrar na explicação, eu queria que você desse uma olhada nessa foto. Pois é, essa foto foi feita na Itália, é importante você notar que o ISO está lá embaixo, a abertura está grande, se eu não me engano é f2.2, 2.8, alguma coisa assim, mas a velocidade está 1 sobre 25 do segundo, está muito pouco mesmo, eles estão nítidos, paradinhos, bonitinhos, eu consegui travar na boa, mas fiquei tão empolgado vendo ali a foto, feliz com a foto, eu adoro essa foto, que quando eu olhei para o lado, ainda na mesma exposição, tinha uma série de pessoas caminhando, umas freirinhas caminhando e tal, e eu na empolgação de fazer a foto, eu buf, cliquei a foto, quando eu fui dar uma olhada, óbvio, e 1 sobre 25, as freirinhas estão todas borradas. E aquilo, naquela hora ali, eu estava tão empolgado, tão curtindo ali aquele momento, que eu não me toquei de ajustar a exposição ali, foi um ato contínuo. E me peguei um pouco me perguntando como é que eu pude errar aquela foto, se aquilo era normal de você compensar a exposição, acertar a exposição para um movimento como aquele. E me peguei também perguntando por que eu ainda caía nessa possibilidade de erro, de num vacilo meu e tal, ou num descuido, perder uma foto como essa, que se eu quisesse repetir, eu teria que voltar para a Itália. E a partir daquele momento ali, eu voltei para o hotel, eu acionei uma função que tem na minha câmera, que é o ISO automático, que permite que você fixe a exposição e o ISO fique variando para que você alcance essa exposição. Exatamente da forma como eu penso, já tem um certo tempinho isso, eu ensino aqui esse conceito do ISO, que o ISO não é mais um pilar, eu particularmente não acredito nessa ideia dos três pilares da fotografia. Oh, meu Deus, que absurdo, que não sei o que e tal. Eu sei que é confuso, mas eu acredito que, eu já falei isso em outros vídeos aqui, eu acredito que os conceitos fotográficos de sempre podem ser vistos de uma forma completamente diferente, mais fácil para o fotógrafo, mais rápido para o fotógrafo e melhor para a manutenção da excelência fotográfica dele. Funcionou muito bem ali no século passado, mas hoje, graças à tecnologia embarcada na câmera de vocês, nas nossas câmeras, esses conceitos podem ser vistos de uma outra forma. Essa forma de encarar esses conceitos eu vou fazer em outro vídeo, mas, para mim, a ideia, conforme o título do vídeo está falando, é que o ISO morreu. No momento em que eu alterei o ISO e deixei que ele variasse automaticamente, eu estabeleci que, na minha cabeça, o ISO é uma alavanca, que levanta ou abaixa a tua exposição para o nível que você deseja, para o nível que você consegue com que aquela foto seja realizada. Da mesma forma que ele é uma alavanca para a exposição natural, no flash também ele funciona como uma alavanca, aumentando o alcance de iluminação do seu flash. Ele é um dos fatores, não vou dizer o mais importante, mas é um bem rápido também, para você manter a sua exposição fixa e você poder aumentar o alcance do flash sem alterar os parâmetros mais importantes da sua exposição. Naquele momento, eu também senti uma certa resistência, eu fui educado na fotografia também no século passado, aprendi essa ideia dos três pilares que se interagem e tal. tão famosa e tão batida, e naquele momento eu acionei o ISO automático. Essa função permite que você varie automaticamente o ISO, a câmera escolhe a variação do ISO, e você ainda tem a possibilidade de dizer até que velocidade ou até que nível de ISO pode ser variada, o ISO pode variar. Isso, de certa forma, mudou radicalmente a forma como eu encarava a fotografia. Eu saía do hotel cedinho, umas seis horas da manhã, com um f4 e 125, é mais ou menos a forma que eu gosto de fotografar em fotografia de rua, né? O fundo levemente desfocado, é um pouco diferente do que a fotografia de rua prega, põe f8, ISO lá em cima e uma velocidade normal e tal, e você tem muita profundidade de campo. Eu curto uma faixa da foto com uma profundidade de campo e o fundo levemente desfocado. Exatamente como a foto do casalzinho aí, super charmoso. Então, eu conseguia sair às seis horas da manhã com f4 e 125 e voltava às oito, dez horas da noite com f4 e 125, deixando que o ISO variasse e a minha exposição permanecesse sempre a mesma. Isso permitiu com que eu fixasse a minha atenção, não em variar os parâmetros conforme a iluminação ou a situação estava variando, mas fixar a minha atenção exatamente no enquadramento da minha cena e na exposição da minha cena que ela estaria fixa. Sempre do jeito que eu gosto e não tendo que fazer concessões para São Pedro ou para a locação que eu estava fotografando. Isso foi uma forma revolucionária de encarar a fotografia, me liberou de um peso danado de sempre acertar e quando eu comecei a contar isso, principalmente para fotógrafos mais velhos, muito mais experientes do que eu, um grande exemplo aqui, eu deixo um beijo para ele, o Estêvão Avelar, a gente tinha grandes discussões que ele falava para mim, Renato, eu nunca precisei de ISO 1 milhão, 550 mil, 5 milhões como tem nas Canons, 4 milhões como tem nas Nikon e tal, e como você vê agora ISOs normais, a Nikon acabou de lançar um modelo 7.500, se eu não me engano, que tem ISO 1 milhão, 500 e não sei quanto e tal. É aí que está a sacação, você realmente vai continuar não usando, não precisando desses ISOs estratosféricos. Mas o problema é que a zona de degradação da imagem, que antes, agora, atualmente está ali em 12.800, 6.400 e tal, vai estar nesses ISOs estratosféricos que você nunca precisou usar e que você vai continuar não precisando usar. portanto, você vai poder variar o teu ISO de 50 até 25.600, que está mais do que o suficiente, sem que haja uma degradação visível atualmente e futuramente, daqui a 5, 6 anos e tal, você não vai perceber nenhuma variação visível na qualidade da tua imagem e você vai poder fotografar com uma velocidade, uma agilidade, podendo sair de locais escuros e ir para locais iluminados, sem se preocupar em dar algum golpe de mudança na câmera para compensar a exposição. E, principalmente, no momento em que câmeras fotográficas passaram a filmar, você vai poder fazer também planos saindo de dentro de um ambiente escuro para um ambiente iluminado, sem no meio do plano ter que ficar mexendo na abertura para compensar a falta de luz. Então, é uma forma nova, nem tão nova assim, essa função já tem algum tempinho nas câmeras, e eu sei que qualquer coisa que você fale automático, hoje em dia, na fotografia, já é motivo para você tacar pedra e não usar. Mas eu não entendo por que a gente gosta tanto de uma câmera fotográfica lotada de função e se limita para aquelas funções que, desde o século passado, são utilizadas. Se está na nossa câmera, se eu paguei para usar e se ela facilita a minha vida, não tem justificativa para não utilizar. Eu sou um cara que fotografo em ISO automático, utilizo muito as prioridades, prioridade de abertura, prioridade de velocidade, só não deixo ali em P porque realmente não tem graça nenhuma. O ISO automático que não vale muito a pena você usar quando você está usando o flash, meu querido flash, porque já que ele vai variar, o alcance do flash também vai variar e você pode sub-expor ou super-expor a sua modelo. Então, eu queria que você tentasse como é que você trabalha essa variação de ISO, como é que você faz essas variações de ambientes mais escuros para ambientes mais claros, e me diz o que você acha dessa prática e se ela te favoreceu ou se prejudicou em algum momento. Eu espero que você tenha curtido, você já sabe, se você tiver alguma dúvida sobre iluminação ou fotografia, me escreve aqui um e-mail, é renatorrochameranda, arroba de e-mail.com, ou me procure nas redes sociais, Renato Rocha Miranda, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu fico por aqui, boa luz e boa sorte! E aí E aí E aí E aí